07 pontos turísticos em Vila Velha, Convento da Penha, um dos cartões postais mais famosos do estado. O Convento da Penha é um santuário católico localizado no alto de uma montanha com vista panorâmica da cidade e do mar. Praia da Costa, uma das praias mais conhecidas de Vila Velha com uma orla extensa, quiosques e bares para os visitantes. Morro do Moreno, um dos pontos mais altos da cidade, com uma trilha para os aventureiros e uma vista de tirar o fôlego. Farol de Santa Luzia, construído no século XIX, o farol é um dos mais antigos do país e oferece uma vista panorâmica da região. A Praia Secreta, em Vila Velha, Espírito Santo, é um lugar pouco conhecido pelos turistas, mas bastante frequentado pelos moradores locais. Museu Homero Macena, localizado no centro histórico de Vila Velha, o museu possui um acervo com obras do artista capixaba Homero Macena, além de exposições temporárias de outros artistas. Praia de Itapoã, outra praia bastante frequentada em Vila Velha com águas calmas e boas.